Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o Power Slide E é isso galera, no meu último vídeo do Urbans com Zamba, que é segue a rotina patinando Está aqui no card, eu peguei numa parte do vídeo e dei um Power Slide E aí algumas pessoas escreveram nos comentários, então cara, escreva aqui no comentário, deixe sua sugestão Vamos interagir, eu procuro responder todo mundo E algumas pessoas perguntaram, pô, eu queria aprender a fazer esse Power Slide Algumas pessoas até chamou de Power Stop, mas na verdade esse é o Power Slide Aqui no canal já tem eu ensinando o Power Stop, que está aqui ó, no card também E aí como alguns comentaram aqui embaixo que queria aprender o Power Slide Eu pensei comigo, cara, vamos passar pelo menos duas dicas Uma dica bem iniciante, para você que é patinador iniciante Mas pelo menos já sabe andar de costas, é preciso saber andar de costas E uma dica que seria já para você evoluir essa parte iniciante E fazer em teoria um Power Slide mais avançado Lembrando galera, que o Power Slide é esse movimento aqui ó Virei de costas, coloquei o patins e travou Então tem várias formas, todo mundo chama de Power Slide, mas tem várias formas Da galera começar e fazer esse Slide, entendeu? Então, pensa comigo, é a forma com que eu aprendi, é a forma com que eu vou ensinar vocês Existem várias formas para você aprender Beleza galera? E tem vários vídeos no YouTube, um mais legal que o outro ensinando Então, vamos pensar, opa, entrou um matinho aqui no meu patins Vamos pensar agora como aprender o Power Slide da forma mais básica Você está aqui, você é patinador Você vai virar de costas Virou de costas? Quando você for pôr o pé aqui, quando você for pôr esse pé Cara, você tem que dobrar o pé o máximo assim ó O máximo Para ele ir deslizando ó Você está de costas Andando de costas Põe ele e Trava Como eu estou demonstrando com pouca velocidade para vocês Eu não estou deslizando Entendeu? Ele não está deslizando Ele já está parando ó Em pouca velocidade, ele vai te parar, olha Deslizou Só um pouquinho E aí Essa É a dica Que eu tenho para dar para você Dar mais simples Não venha E já queira fazer o 180 E deslizar o pé E dar o Power Slide Vem de costas Devagar Você que é patinador iniciante Ah, levanta o pé Afunda bem nele para lá E para Você vai começar a fazer isso Com uma maior velocidade Ó E vai parar Essa É a forma Mais Simples Para você aprender Começar A aprender O Power Slide Anda de costas O tempo que for Já não pisa para frear Pisa com o pé Bem dobrado Assim ó Se você pisar com o pé Reto Vai travar Pisa com o pé O máximo dobrado Para você conseguir Dar o Slide Então Vamos recapitular Você é patinador iniciante Você vai andar de costas Um tempão Vai Estar de costas Vai levantar um pé E dobrar ele bem E dar esse Slide Olha Ó Sou patinador iniciante Estou de costas Ó Eu estava com pouca velocidade E aí travou de vez Agora eu vou fazer Mais um Com mais velocidade Aí Então Essa é a forma Mais simples De você começar A fazer O seu Power Slide E para quem assistiu O último vídeo Viu Como eu fiz Esse Power Slide Eu estava Indo E precisando Eu estava indo aqui Eu já Virei E freiei Eu estava precisando Parar Indo Precisei parar Eu fui E já virei E dei o Power Slide Então Essa seria A forma mais avançada Do Power Slide Do jeito que eu aprendi Olha Essa Seria o Power Slide Mais avançado Como Você pode Passar Daquela Forma iniciante Para essa forma Mais avançada Vamos lá Você vai começar A praticar A virar de costas Assim ó Você está aqui Virar de costas De Está vendo Essa perna Esquerda Minha Joga A jogadinha Para cá Isso ó Você vai aprender A andar de costas Assim ó Joga Joga a perna Olha Olha de pertinho Vou pôr a câmera Bem perto do meu pé Para você ver O movimento Que eu faço Com o pé esquerdo Olha Ó Então você entendeu Que o pé esquerdo Faz esse movimento Faz esse movimento Para virar de costas Esse é o primeiro ponto O segundo ponto É Sabe quando você faz Curva Curva bem fechada Assim ó Ó Ó Que esse pé Dobra bem Para lá Você vai pensar Que o seu pé Esquerdo Vai virar de costas E o seu pé direito Tem que fazer A curva já Do slide Ó De novo Você está aqui Faz curva fechada Ó Você viu meu pé direito Agora O movimento junto Ó Virei o pé E a curva Entendeu? Então Na minha base Que eu viro para esse lado Você pode ser Pé direito Slide com o pé esquerdo O meu É Vira com o pé esquerdo Slide com o pé direito Eu faço exatamente isso Eu vou Ó Vou fazer em câmera lenta Olha Em câmera lenta Ó Passei um pé E o outro eu já viro Então ó Câmera lenta de novo Passei um pé E o outro eu viro E isso Você vai fazer Bem rápido Isso Faz com que você pare O power slide É um slide Um freio de emergência Também Entendeu? É que com o tempo Detona As suas rodas Então a gente Não usa muito ele Porque gasta Realmente as rodas Mas se você gosta De slide Quer praticar Esse com certeza É um dos mais Simples E legais De você aprender E começar A pegar gosto Pelos slides E claro Em caso de emergência Fazendo um urban Claro que você vai usar O power slide Entendeu? Ó Eu vou patinar Ali tá a grama Eu vou patinar no gás E você pensa que a grama É um carro que entrou Na minha frente Vamos ver se o power slide Funciona Olha Tô aqui Tô aqui O carro Teria batido no carro Incostei na grama Mas você viu Que ele sim Foi uma forma De você Tentar se safar Dos perigos Dos rolês De urbano E é isso galera O power slide É bem simples Pratica Esse vídeo Não é nem tanto Pelas dicas É mais Pra rolar esse bate-papo Entre a gente E vocês pensar Pô O Zamba tava falando Lá daquele movimento Power slide Eu já sei fazer Eu sei fazer Do modo mais simples Vou praticar Do jeito que o Zamba falou Ou você Que não sabe fazer ele É um patinador iniciante Tá aprendendo a andar de costas E fala Pô cara Vou aprender Essa freada aí Que o Zamba tá dizendo Os vídeos aqui É muito mais pra gente Conversar Esses vídeos de Dica de manobra Ou dica de movimento Dica de slide Dica de urba É muito mais pra gente Conversar Ter essa interação E a gente Fazer acontecer No rolê Fechou? E é isso galera Irado demais Irado o tanto Que o canal tá crescendo Chegamos a 21 mil inscritos Já tá com 21 mil 150 Tô muito feliz Por um canal de patinação É bastante coisa E Esse vídeo De power slide Eu vou colocar na playlist É Do introdução do urban Tá aqui a playlist No card Que tem Vídeo 1 Vídeo 2 E vídeo 3 De introdução do urban Então esse vai acabar sendo Um vídeo 4 De introdução Do urban Entendeu? Ele vai se tornar um Parte 4 É E aí Eu vou ver Se eu continuo fazendo Mais coisas Que vocês me pedirem Aí nos comentários De como Fazer alguns movimentos De urbano E eu coloco nessa playlist E galera Não se esqueça Se vocês quiserem Interagir mais comigo A rede social Que eu mais uso É o Instagram Então Arroba Felipe Zamba Vai lá Me segue no Instagram Me manda um salve Eu sempre estou postando E eu quase fui atropelado Do cara de bicicleta E é isso Mais uma vez Eu espero que vocês Estejam gostando dos vídeos Da mesma forma Com que eu gosto De fazer Pra vocês Gostou? Curta Compartilhe Para os amigos E eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Do canal Que vai ser Pera aí Antes de eu falar Para vocês Que o próximo vídeo Do canal Vai ser terça-feira Às 10 da manhã Eu quero falar Um negócio Para vocês O meu projeto Tão sonhado Projeto De ter mais tempo Para focar Aqui no canal E conseguir fazer Três vídeos Na semana Terça-feira Às 10 da manhã Quinta-feira É Terça-feira Às 10 da manhã Eu ia falar Quinta-feira Terça-feira Às 10 da manhã Sexta Às 10 da manhã E domingo Seis da tarde Tá começando A se encaixar Graças a vocês Muita gente do canal Aqui adquirindo Seus patins Na Gol Roller A Gol Roller Tá abrindo Uma brecha Durante Alguns dias Para mim Para eu ficar Focado Aqui no canal Então galera Entende quanto O seu like É importantíssimo Para expandir O rolê Aqui Entende O quanto Que você pega E adquire Um patins Na Gol Roller O tamanho Para mim Apoiados A gente Fazendo o esporte Acontecer Damos aulas Gratuitas Temos o canal No Youtube Da Gol Roller Também Sensacional Então Tá funcionando Se eu conseguir Se eu conseguir Eu acredito Que em uma Duas semanas Começar com Três vídeos No canal É esse resultado O resultado Do apoio De vocês E eu acabei De chegar aqui Na Gol Roller No paredão Do sonhos E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Do canal Que vai ser Terça-feira Às 10 da manhã Até lá Tchau